É, o torcedor corinthiano tá torcendo pro Anacabai, porque, meu, que time ruim esse do Corinthians, hein? O Corinthians foi visitar o Bragantino lá em Bragança Paulista, perdeu de 1x0. O time tava todo perdido em campo hoje. Mano, os comentaristas falam que o jogo foi equilibrado. Equilibrado? Aonde, meu filho? Aonde que o Corinthians voltou contra a postura? Porque, assim, o jogo foi equilibrado. Uma hora, o Red Bull Bragantino batia e o outro hora o Corinthians apanhava. É simples, né? Porque, meu, você ver Matias Orr jogar dá desgosto. Porque, meu, o cara que era pra tá resolvendo no Corinthians não tá resolvendo nada. Renato Augusto, infelizmente, a sua idade chegou. Você não consegue mais jogar. Fagner não consegue dar um cruzamento. E, mano, o time não tem criação. O time não tem ataque. A bola não chega com qualidade. E, mano, o Bragantino foi muito superior no jogo. Fez a lição de casa que é o quê? Ganhar. E olha que eles estão lá em cima na tabela. Eles podem ser até campeão, hein? Tá com 58, o Palmeiras tá com 59 e o Botafogo 59, né? E, mano, e o Corinthians tá ali, ó. O Corinthians ainda não caiu, sinceramente. Mas é um sinal de alerta. O Corinthians tá em 13º lugar. O Corinthians precisa ganhar, né? Precisa fazer 43, 44, 45 pontos no máximo pra gente escapar dessa zona aí. Porque, meu, a gente tá muito próximo, né? Cada jogo do Corinthians que eu assisto, mano, é uma decepção, né? Dá até desânimo. Mano, o jogo do Corinthians foi tão ruim que eu cheguei em casa, né? E eu dormi no jogo. Porque, meu, eu não tô aguentando mais. Não tô. O torcedor corintiano não vê a hora do ano acabar. Não vê. Ó, a gente precisa de uma reformulação geral. A gente precisa de contratação. A gente precisa mudar o estilo de jogo. Quer fazer um gol e recua? Não dá. Hoje mesmo a gente não fez nem um gol. Mas tem jogos que é assim. Com essa derrota, o Corinthians vai pegar a pedeira. Vai pegar o Atlético Mineiro em casa. Depois vai pegar o Grêmio. Porque, meu, é só jogo difícil agora pro Corinthians, mano. O Corinthians precisa reagir, mano. Porque não dá. Pra Libertadores, eu sei que a gente não vai porque a gente não tem elenco. A gente não tem títulos de bom. No máximo que a gente vai disputar a partir do ano que vem É brasileirão e paulista só. A gente não vai disputar absolutamente nada. Galera, essa é a minha opinião. Se você gostou, curte, comenta, que é muito importante. E, por favor, gente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. É de graça. Não vai pagar nada. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis e vai Corinthians. E, por favor, gente, se você não é inscrito no canal.